Muito obrigada pela vossa presença, bem-vindos ao Festival do Mundo, Festival Coletivo para a Transformação Representada, que está a decorrer desde 9 de outubro até 17 de outubro, já este sábado que vem. Este festival tem eventos tanto online como presenciais em alguns locais de Lisboa, ocorrendo diferentes tipos de evento, desde palestras, debates, exposições, ações de lua, visitas guiadas, workshops. No Festival do Mundo abordamos temas relacionados com o impacto que o nosso estilo de vida reflete na forma como produzimos e consumimos, tem no planeta, em nível local e global. Discutimos vários assuntos, todos eles interligados com a alimentação, a mobilidade, a energia e o sistema económico. Acima de tudo falamos da necessidade urgente de uma transformação individual e plural para o novo paradigma de sustentabilidade em várias áreas. Também estamos em direto no Facebook, para quem não tem acesso ao Zoom, se estiverem a ver-nos através do Facebook também podem clicar no link que está na descrição e entrarão logo aqui para o Zoom. Também vamos ter aqui um enquete em que poderão participar ao longo da sessão. Por fim, informam os participantes que também temos a parte do Q&A, onde podem fazer perguntas aos palestrantes e eles durante ou no fim irão responder oralmente ou prescrito a vocês. Por fim, dito isto, passo a palavra pelos estrantes. Boa noite e, pronto, podem começar. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Margarita. Eu sou o Francisco e sou uma das pessoas aqui da Campanha à Terra e estamos particularmente contentes com este evento porque estamos a lançar um relatório a resultado de um trabalho colaborativo de várias pessoas que é o relatório do crescimento da aviação que podem descarregar através do Link to Win Transfer que podem encontrar no chat e que vamos também ter cópias físicas do relatório à venda no Festival do Mundo na feira, no sábado, que é no Príncipe Real, se não estou engano. E pronto, para fazer esta apresentação vamos precisar de todas vocês também, as que tiverem acedido ao link do Zoom, porque podem ver aqui um enquete ou votação aqui em baixo e podem ir respondendo às várias perguntas que preparámos através de um quiz, que é a nossa forma de apresentar este relatório. Depois de fazermos este quiz, a Ana vai-nos falar um bocadinho sobre a Campanha à Terra e no final, então, abrimos às vossas perguntas, dúvidas. E é isso. Obrigada por estarem cá. Queres começar? Então, começo. Começo com o primeiro capítulo, que é praticamente para entendermos do que falamos. De crescimento e o quê? É reduzir. Reduzir o quê? Reduzir as emissões da aviação E reduzir a aviação Isso, sim, podemos começar com as primeiras perguntas, assim, que é, basicamente, se consideramos uma pessoa, assim, que vai a pé ou que vai de bicicleta, ela emite, isso não é uma pergunta, ela emite zero grama de CO2 por quilômetro. Agora, a mesma pessoa, quando está no comboio, quantos gramas de CO2 ela vai emitir por quilômetro? Menos de 10, entre 10 e 50, ou mais de 100? Eu já vi que algumas pessoas responderam. Não sei se não é muito representativo ainda, mas pronto. E respondeu justo. Respondeu menos de 10. E um fato, considerando um comboio lotado com 110 pessoas, uma pessoa emite 5,4 grama de CO2 por quilômetro. Agora, para um avião, a mesma pergunta, quantos gramas de CO2 por quilômetro um passageiro de avião emite? De 10 a 50? De 100 a 300 gramas de CO2 por passageiro por quilômetro, ou mais de 300? E, não sei, sim, foram duas pessoas que responderam já, e responderam bem. O fato é que um passageiro de avião, nesse diagrama, e um diagrama que aparece no relatório, considera um avião lotado com, em média, 94 pessoas. E isso dá mais de 300 gramas de CO2 por passageiro. Dá exatamente 394 gramas de CO2 emitido por passageiro. Agora, esse, esse mesmo. Pronto, então, com esse diagrama, dá para perceber um pouco como funciona isso. Falando sempre de emissões de CO2. Temos, sabemos que entre 1990 e 2010, as emissões globais de CO2 aumentaram de 25%. Mas, então, nesse mesmo período, as emissões de CO2 provocadas pela aviação internacional aumentaram de quanto? 25% também? 25%? 50%? Ou 70%? Aí, os nossos dois participantes estão indecisos. Um falou 50%, e a outra pessoa falou 70%. E, infelizmente, é mesmo 70%. As emissões de CO2 provocadas pela aviação internacional aumentaram de 70% em 20 anos, que são, basicamente, mais ou menos o início da minha vida. Eu nasci em 92. Pronto. E para frente? O que temos? Nos próximos 20 anos, esse relatório, pronto, o relatório está baseado no encontro que aconteceu em 2019, no ano passado. Portanto, a versão original não sabia da pandemia. A versão portuguesa já incluiu um pouco novos elementos. Mesmo assim, as tendências e as projeções pré-COVID no meu ver vão ser as mesmas se a gente não mudar de paradigma, de sistema. E, pronto. Portanto, ainda tem uma legitimidade. Então, conforme essas tendências pré-COVID, era previsto que nos próximos 20 anos o número de passageiros I de quilômetros voados iria ficar igual, diminuir ou duplicar, as pessoas responderam certo, vão duplicar, se continuarmos assim. Pronto. Então, essas perguntas e respostas mostram é uma tendência a aumentar, sempre aumentar de um jeito exponencial as viagens e as emissões de um transporte, do meio de transporte para passageiros que é o mais poluente que já tivemos. E a quinta pergunta é justamente para entender, mas para quem serve? A quem serve, de fato? Qual é a porcentagem da população mundial que usa avião? Não é mais de 50%, isso é certeza. Será que é menos de 50%, menos de 25% ou menos de 10%? E a resposta é menos de 10%. Portanto, isso, sim, o relatório abre com esse primeiro capítulo para entendermos como avançamos, como não quisemos parar nos últimos 20 anos e como aparentemente não queremos parar nos próximos 20, e para servirmos um transporte poluente que serve a privilegiados. E por isso esse relatório não fala só de reduzir, mas de decrescer, que é um conceito que vai além, muito além do simples fato de reduzir as emissões, mas que faz entrar uma concepção de um novo paradigma econômico da nossa sociedade e da nossa relação à viagem. Obrigada. Eu vou continuar com o quiz. Eu sou a Ana e agora vamos parar do segundo capítulo e do terceiro também, que já vimos que é bastante extraordinário o que está a acontecer com a aviação, mas ainda, mas além disso, tem privilégios. Então vamos ver o que são, o injusto que é. Então, pergunta 6. Por regra, por que o meio do transporte poluente paga o imposto sobre os produtos petrovíferos e IVA? Agora, a indústria da aviação tem de pagar impostos, pergunta, iguais aos outros, ou seja, quando nós pegamos o carro temos de pagar um imposto, então seria iguais? Ou tem de pagar muito menos? Ou não tem de pagar nada? Então, já tenho as respostas que já sabem. e não é igual, não, 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 nem é menos, não, 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 não tem de pagar nada. E isso é muito injusto, porque outra vez é um privilégio e são isenções. A pergunta 7, é um bocado assim para... Ana, se acontece, se consegues explicar porquê que a indústria da aviação tem uma isenção de impostos? Então, foi, isso aí está explicado no relatório, mas foi uma lei de 1977, acho, que era para justamente ajudar a aviação, a indústria da aviação a aumentar e a expandir-se para fazer mais voos e ajudar esta indústria. O que passa agora é que nós estamos a tentar decrescer, como dizemos, porque já é muito, é muito, esta lei ficou e justamente é uma lei que não faz muito sentido agora, porque é uma maioria das pessoas que pode ter muito poluente e por isso... foi implementada a nível europeu ou também nos Estados Unidos e noutros países? Desculpa, não percebi o princípio da pergunta. Essa lei que determina a isenção de impostos da indústria da aviação é uma coisa europeia, portuguesa ou também de outros países como nos Estados Unidos? É internacional, infelizmente, é internacional, porque foi um acordo justamente internacional e por isso foi um bocado assim, não é assim uma lei bem nacional que os países podem podem assim decidir sobre o imposto, como foi decidido assim um acordo para ligar, para fazer ligação entre os países, ficou assim, infelizmente. E pronto, sim, é bastante... por isso há uma petição também, estou a pensar ao nível europeu que está a pedir justamente a taxar o querosene como os outros produtos petrovíferos como a gasolina ou o diesel. Podemos passar o link logo? Já respondi a tua pergunta? Sim, sim, fiquei só curiosa porque este tema não me trata tanto. Sim, exatamente. são assim as leis que ficam por muito tempo que não tem nada a ver agora e por isso temos de mudar estas leis também. É uma convenção que foi feita em 44, que é a convenção de Chicago, que foi mal interpretada e que continua a ser interpretada desta forma a isentar... Na verdade não há nenhuma lei que impeça de taxar a aviação, é só uma opção política, na verdade. mas se calhar eu propunha irmos anotando as perguntas para no final do quiz abrirmos mais. Então, pergunta 7. se taxarmos o querosinho agora como outros produtos petrolíferos, que seria mais ou menos 0,73 euros por litro, estima-se que se reduziria 11% das emissões a arrecadar quase, seria assim, roubar 50 milhões de euros, 100 milhões ou 200 milhões de euros por ano em receitas fiscais? O que acham? Uh, temos um terceiro participante. Seria, seria muito, muito, seria 200 milhões de euros por ano. Imaginem o que poderíamos fazer com isto. Dar também assim, apoiar outros meios de transporte, apoiar as causas sociais, ou seja, pouparíamos muito dinheiro e que poderia ajudar muito mais os sectores não porventos e limpos. Pergunta 8. Comparado ao imposto que pagamos sobre gasolina e diesel, como estava a explicar, o imposto carbónico, que é outro imposto que está a ser impostos na versão, que as companhias aéreas devem pagar, representa a metade, cinco vezes menos ou dez vezes menos. não sei se tenho também vou partir logo. Tenho o diagrama para para você onde é que está? Está aqui. Vou partir logo. Então, seria cinco vezes menos. Eu vou partir agora só para que vocês possam poderem ver que é isto. Conseguem ver? Aqui temos o diesel, a gasolina e o carosene. Mais ou menos isto. Novo. Pergunta número nove. No Reino Unido, a porcentagem da população de passageiros aéreos frequentes, ou sejam que são businessmen, que são políticos, ou só assim, tipo, as pessoas que apanham um avião muitas vezes no ar. Elas são responsáveis por 20% das emissões de aviação e estas pessoas correspondem a 1% da população, 4% ou 10%. Então, duas pessoas que têm a verdade só representam 1% da população. E é só outra vez é um injusto da situação da aviação porque é só estas pessoas que estão a poruir e pronto, e elas realmente não sofrem das consequências e também assim, esta cena do futuro global que está a sofrer pelas emissões das nossas emissões que nem representamos a população de tal é só 1%. E para acabar o meu capítulo, número 10, pergunta número 10, em 2017, a porcentagem da população mundial, agora, o resto, que utilizou um avião que voou, foi de 3%, 13%, ou 33. As pessoas escreveram 13 seria muito fixe, mas não, só são 3. Outra vez, estes números acho que são bastante fortes porque representam realmente o injusto e o que temos de mudar realmente para ficar um bocado mais com a igualidade e assim como e passo a não sei se podemos fazer continuar com o Acácio ou não temos mais perguntas. Então, agora era a segunda votação, não é? Já chegamos ao final desta. Posso então mudar? Sim. Ok, perfeito. Obrigada por jogar. Ok, iniciamos agora então o outro. Podemos já votar. Ok, então a próxima pergunta era ainda antes da pandemia, não é? A TAP investiu numa campanha publicitária para anunciar a sua ponta aérea entre Lisboa e o Porto e eu perguntava-vos quantos voos é que existia esta ponta aérea? Seriam dois voos diários, Lisboa-Porto, seis ou treze? Vou-vos deixando de ir votando e vou avançando com as respostas também. Eram nada menos do que treze voos diários, ou seja, praticamente um voo por hora entre Lisboa e o Porto e é estes números que a indústria de aviação quer voltar o mais rapidamente possível. A próxima pergunta relacionada era em janeiro deste ano o executivo de Barcelona propôs eliminar precisamente a ponta aérea entre Madrid e Barcelona para apostar na alternativa ferroviária e a minha pergunta era quanto é que a gente poupava em emissões se isto avançar, se esta iniciativa vai avançar? Será que poupamos 70%? Será que poupamos 90%? Ou 100% em emissões? E a resposta enquanto vocês vão votando é 90%. Não poupamos tudo porque obviamente o comboio também tem emissões sobretudo neste caso é uma linha de alta velocidade mas é uma diferença abissal de 90%. Isto para dizer que é o que propomos o que a campanha a Terra propõe e a rede Stay Ground propõe neste relatório é que nós podemos estabelecer limites diretamente à aviação por exemplo é uma medida política possível proibir imediatamente os voos onde haja alternativas ferroviárias que não aumentem mais do que 4 ou 5 horas a viagem por exemplo viagens de comboio que não sejam superiores a 4 ou 5 horas nesses casos podemos sempre proibir existir uma alternativa de avião e podemos proibir também os voos domésticos pura e simplesmente sobretudo em países tão pequenos como Portugal a ponta aérea Lisboa-Porto quando há um alfa pendular e quando há não sei quantas altas estradas é pura e simplesmente uma aberração e também podemos restringir o número de voos entre duas cidades em que haja uma alternativa todas estas medidas têm de ser obviamente acompanhadas por um aumento da capacidade dos transportes dos motos de transporte que são alternativas tem de ser muito maior investimento em ferrovia nomeadamente isto é outra vantagem económica que é há uma série de aeroportos regionais que provavelmente desaparecem e que em muitos casos são necessitários estas infraestruturas elas só existem porque são altamente subvencionadas por isso há esta vantagem económica também avançando para o próximo capítulo também do nosso relatório e para a próxima pergunta então a Ana Aeroportos comprometeu-se a atingir a neutralidade carbónica nos aeroportos portugueses até 2050 na verdade há muitos aeroportos que têm uma acreditação de carbono e nós perguntamos-vos para conseguir isto prevê-se que o tráfego aéreo se vá gradualmente iluminando se reduza para metade se mantém a estável ou aumenta para o dobro então estamos a falar de aeroportos neutros em carbono não é? bem a perspectiva da Ana detida pela multinacional Avancy é aumentar para o dobro o tráfego aéreo então vivemos um bocado neste mundo da fantasia do greenwashing que é termos infraestruturas aeroportuárias neutras em carbono porque põem alguns painéis solares e as infraestruturas são mais ecológicas mas que não contabilizam aquilo que realmente importa que é o tráfego aéreo porque é para isso que eles lá estão não é? avançando entre novos aeroportos novas pistas expansões de pistas que já existem entre novos terminais quero que nos digam quantos projetos de novas infraestruturas aeroportuárias é que existem no mundo entre planos construções será que são 120 será que são 210 ou 1200 e alguém já respondeu as pessoas que responderam estão a responder certo são 1200 pelo mundo inteiro isto interessa-nos particularmente porque uma delas como sabemos é o Montijo outra delas é a expansão do aeroporto da Portela há a expansão do aeroporto do Porto e então nós queremos lembrar que uma medida possível uma opção política é realmente uma moratória nos aeroportos tal como se fez uma moratória à energia nuclear na Alemanha tal como há uma moratória internacional à caça da baleia por exemplo pode haver uma moratória a novas infraestruturas aeroportuárias que tenham em conta a urgência climática em que vivemos e só para vos dar uns exemplos bem sucedidos quando nos mobilizamos para resistir a aeroportos a novos aeroportos é possível ganhar por exemplo em Munique houve um referendo que conseguiu dizer não a uma nova pista de um aeroporto em Notre-Dame de Lande em França conseguiu-se cancelar no ano passado em 2018 cancelou-se um novo mega aeroporto depois de uma resistência de várias décadas também na cidade do México a população indígena tem resistido e já conseguiu por duas vezes cancelar um novo aeroporto e é exatamente o que vai acontecer aqui com o Montijo continuando a mobilizar-nos como temos feito e só uma última nota é que não é só não é só preciso travar estes projetos de novos aeroportos sobretudo no Norte no Norte Global é preciso reduzir o número de aeroportos só assim que conseguimos alcançar as metas que precisamos para viver e para viver melhor quem é que se segue? Pronto sim então chegamos na parte do capítulo 6 que são promover alternativas e sim eu tenho eu coloquei essa 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 pergunta que é a quinta que na verdade também ilustra o que você acabou de falar Kiko então quantos voos na Alemanha é o exemplo da Alemanha que é um país maior mais do que Portugal do que outros mas mas a escala é sempre necessária para entender então quantos voos na Alemanha poderiam ser substituídos por viagens de comboio de menos de quatro horas em comboios intercidades que já existem então os nossos participantes falaram duzentos e dois mil e a resposta é incrível a resposta é duzentos mil ou seja isso representa duzentos mil voos que podem ser substituídos por viagens de comboios de menos de quatro horas que já existem representa dois terços de todos os voos domésticos bom e isso nas alternativas é o que obviamente é o mais é o mais óbvio todo o dinheiro que que não que não que os governos não recebem por taxas inexistentes e tal é óbvio que poderia já com as taxas ser redistribuído para resgatar comboios para fazer as linhas funcionarem e para propor um comboio mais atrativo isso em questão de preços mas em questão também de coordenação dos horários enfim um comboio é um pouco number one a star assim das alternativas porque nas outras alternativas temos um pouco duas vertentes umas que que são mesmo slow travel que tem uma coisa muito bonita mas entendemos que também não é uma solução bom não dá sempre para viajar de bicicleta pronto e ou de barco a vela e e outras alternativas ainda são muito dependentes de combustíveis fósseis portanto também não são não são bem uma solução bom se o objetivo for diminuir as emissões é preciso diminuir as viagens é isso não tem que ser uma coisa muito triste é viajar menos mas é talvez viajar melhor e essa questão das alternativas passa por pronto fazer uma uma reforma do turismo e fazer uma promoção para para outros para outros modos de se viajar de se encontrar outras pessoas e de chegar em outros lugares bom e isso é porque falamos muito dos passageiros tem também as mercadorias e nesse sentido do lado dos passageiros temos o slow travel do lado das mercancias temos também um movimento do slow food pronto slow e avançando para um outro tema que é a mudança ao nível das instituições dos hábitos institucionais a próxima pergunta então era o canal francês France 2 que é um dos principais canais em França fez uma reportagem que era muito crítica em relação ao aeroporto do Montijo e para essa peça eles fizeram duas deslocações a Lisboa de avião e a minha pergunta é emitiram o mesmo que um habitante de Angola emite numa semana num mês ou num ano para fazer esta reportagem jornalística e a resposta como as pessoas adivinharam é num ano na mesma linha todos os anos há centenas de cidadãos e cidadãs portugueses que participam em encontros de informações no âmbito de programas comunitários que são financiados e são reembolsados pela União Europeia e a minha pergunta é para estas deslocações as pessoas para participar nestes eventos podem optar por qualquer meio de transporte são incentivadas a viajar por terra por ser menos poluente ou só são reembolsadas se escolherem viajar de avião e mais uma vez as pessoas acertaram é que realmente eu tive esta experiência também de quando quero participar num evento internacional aconteceu-me recusarem-me reembolsar porque eu queria viajar de convói ou porque queria viajar de autocarro ou qualquer opção só podia viajar de avião e então aqui estamos a falar de mudança ao nível das instituições em vez de esperar somente que haja uma mudança de cima para baixo ao nível dos governos e uma mudança de políticas nós próprios isto é um convite a todas vocês também nos nossas universidades locais de trabalho grupos redes a que pertencemos a mudança pode já começar e é super inspirador porque já começou em muitos sítios e muitas vezes começou por uma pessoa ou duas que tomaram iniciativa na sua empresa não quer que seja vou-vos-lhe dar um exemplo por exemplo do BBC Worldwide já em 2009 há muito tempo atrás determinou que os funcionários só podem voar se a viagem de comboio acrescentar mais de 3 horas ao trajeto mas também a Universidade de Ghent e muitas outras universidades estão a tomar medidas do género no setor académico isto é particularmente verdade há várias campanhas para acabar um bocado com esta com esta ideia das conferências internacionais em que toda a gente vai de avião por 3 dias à conferência e volta e então para encontrar alternativas a isto e então esta é uma solução de baixo para cima que pode ser complementar às outras medidas que já aqui falámos Acácio queres avançar para a última? estamos a chegar ao fim do nosso quiz Ok pronto eu vou então falar ainda de outras alternativas possíveis nomeadamente apoios estatais à aviação neste momento isto é um tema muito em cima da mesa em todo o lado não só às companhias como aos aeroportos como aos fabricantes de aviões todos eles estão a ser maciçamente apoiados com empréstimos que não seriam possíveis de conseguir em condições normais ou através mesmo de subsídios diretos no caso isto portanto o que o relatório propõe é que estes apoios sejam terminados e que esse dinheiro seja melhor investido na transição para numa transição justa portanto investindo diretamente digamos no retreinamento no treinamento das pessoas que trabalham nestas indústrias isto coloca-se também na indústria do gás e do petróleo em geral na indústria do carvão em todas as indústrias que são problemáticas para a vida para termos um planeta habitável portanto também na aviação se deve colocar para ali isso há uma outra coisa muito importante é que por exemplo o aeroporto de Heathrow que o Kiko há bocadinho não referiu mas uma incrível vitória para a justiça climática foi a decisão de um tribunal ainda não o Supremo Tribunal mas uma decisão muito importante que determinou que o alargamento do aeroporto de Heathrow o aeroporto com mais passageiros movimentou no ano passado e o maior aeroporto europeu provavelmente iria ser bloqueada a expansão desse aeroporto por razões climáticas portanto aqui especificamente a questão do clima pela primeira vez esteve digamos um tribunal usou esse argumento para tomar uma decisão sobre a expansão de aeroportos portanto é provável que se esta decisão for agora confirmada pelo Supremo Tribunal venha a ser um marco muito importante para todas as outras processos que estão em curso mas isto para dizer que a esta luta se juntaram por exemplo os trabalhadores desse aeroporto que estão também fazem parte da rede Stay Grounded e isto porquê? porque melhorar as condições de trabalho os salários os horários de trabalho reduzir os horários de trabalho tudo isto são formas de tornar digamos a aviação novamente a ter preços justos mesmo considerando a melhoria das condições de trabalho e assim haver também uma redução das viagens e ao mesmo tempo que se melhora as condições de trabalho dos trabalhadores mas provavelmente isto não chegará e é preciso mesmo investir o dinheiro que está a ser agora investido na manutenção digamos de uma enorme sobrecapacidade sobretudo face às necessidades de redução de emissões que são absolutamente imperativas e portanto esses apoios seriam melhor utilizados para que os trabalhadores do setor da aviação pudessem transitar para outros setores que pudessem ajudar a resolver a crise climática nomeadamente a ferrovia mas há muitos outros em muitas outras áreas e portanto a minha pergunta era neste momento a Comissão Europeia autorizou o governo português a conceder um empréstimo à TAP esse empréstimo ainda não são conhecidas as condições que supostamente existiriam condições ligadas à questão das alterações climáticas nesse empréstimo não é ainda conhecido não são ainda conhecidas exatamente essas condições e a pergunta é qual foi o montante máximo que foi autorizado que o Estado português foi autorizado a emprestar à TAP 500 milhões 1.200 milhões ou 1.800 milhões e deixa-me ver as respostas eu não consigo ver aqui bem as respostas se alguém conseguir ver me ajuda não consigo ver o que é que os nossos participantes está empatado uma pessoa em cada resposta está empatado alguém respondeu 1.200 milhões uma pessoa respondeu 1.200 milhões acertou então 1.200 milhões mas para quem respondeu 1.800 milhões não sei se alguém respondeu 1.800 milhões há uma pessoa também sim então é possível que venha a ser esse o caso uma vez que no próximo orçamento pelo menos nesta proposta de orçamento está proposto que se aumente mais 500 milhões o empréstimo para a TAP isto tudo já vai estar dependente do plano de reestruturação da TAP e depois da aprovação da Comissão Europeia pronto portanto ainda não se sabe muito bem qual vai ser a quantia efetivamente tempestade mas no fundo é um bocadinho exemplificativo de que no caso de Portugal ainda não ainda não se mudou nomeadamente do ponto de vista de quem tem mais poder a perspectiva em relação à necessidade de reduzir o impacto da aviação o impacto climático da aviação eu queria só lembrar às pessoas que se terão juntado mais tarde que partilhámos um link do WeTransfer no chat onde podem fazer o download em primeira mão da versão portuguesa do relatório de crescimento da aviação um conjunto de pessoas de todo o mundo que se juntou para debater para avançar medidas realistas e concretas para reduzir a aviação de uma forma justa e pronto enquanto sabemos que o governo português continua a falar de expansões de aeroportos este é um é um avanço concreto no caminho a seguir Anne queres apresentar um bocadinho o que tem feito à Terra e depois abrimos então às vossas perguntas pois não sei se ficaram como nós com estes números estes dados que são bastante pesados e horríveis e foi mesmo assim eu por exemplo quando eu cheguei a Lisboa eu estava a ver assim esses aviões cada dois minutos fiquei espantada que tipo uau o que está a acontecer aqui e mesmo assim ouvimos do projeto do Montijo que vai falar assim em Portugal mesmo sabendo tudo isto e fomos assim pensamos temos de agir temos de fazer alguma coisa porque o que está a acontecer é muito muito injusto muito inegal sobretudo porque o aeroporto o projeto do aeroporto do Montijo está a violar diretivas europeias perguntar muitas coisas erradas também o aeroporto agora não está nas normas da segurança etc então nós o que fizemos e vou partilhar um powerpoint magnificante magnífico não sei como diz só duas segundas isso e vou pôr em slides isso então a terra e o nosso com o nosso logo que é um avião de papel e justamente nós dizemos queremos mais aviões não mas só para brincar então a nossa primeira ação foi mesmo assim no Tejo que chegamos de barco de vereiro que era uma ação simbólica éramos só 30 ativistas que chamamos com música e queríamos assim fazer um bocado de barulho assim para falar outra vez porque nós o nosso objetivo é utilizar a nossa criatividade a nossa imaginação e tipo fazer uma coisa positiva para falar destas coisas para sensibilizar a gente a estes assuntos e assim fizemos logo a nossa ação a mais conhecida foi quando interrompimos o discurso do primeiro-ministro há um bocado mais de um ano e isso foi foi bom porque realmente os médias as televisões os jornais etc falaram muito disto e já assim houve investigações que está a acontecer realmente nisto porque antes ninguém sabia bem o que estava a acontecer e o governo e financiam a empresa que está que tem assim todas as autoestradas e os aeroportos de Portugal e também em outros países estavam a fazer assim um negócio bastante escondido então nós queríamos falar disto realmente assim para a frente da gente e a frente do governo e o que é interessante é que primeiro éramos assim uns jovens nos jornais depois era tipo um grupo e logo realmente como falaram da terra como desculpa como movimento e ativistas assim queríamos realmente ativistas ambientais e organizadas e tudo isto logo também fizemos uma intervenção no Air Summit que foi muito divertida entrámos como hospedeiros de voz e colocámos assim um áudio a explicar as regras de segurança mas um bocado trocadas para dizer realmente que temos de agir agora porque não há mais tempo e a gente ficou bastante a se ouvir a se estar a morrer assim que está a acontecer agora e o bom também que sempre isso é verdade em Portugal é possível que as seguranças geralmente nos deixem falar e fazer a nossa coisa neste caso foi realmente como uma performance que foi bastante divertido e também tivemos um impacto nos médias então também foi fixe e logo decidimos fazer um convívio que era justamente para era em junho passado para tentarmos juntar associações diante do Montijo mesmo foi na praia onde supostamente o projeto está decidido e queríamos só dizer primeiro uma praia incrível fizemos assim limpeza da praia ateliês música para promover este espaço que é uma reserva natural e gostávamos que fique uma reserva natural protegida porque realmente por isso é uma reserva natural e há aves e coisas super boas a acontecer e foi muito muito lindo este momento e também tivemos um impacto nos médias mesmo assim éramos poucos mas foi muito bom também esse é o internacional participamos em eventos como a Greve que aconteceu em Madrid nas juntas com o Stay Grounded também em Barcelona onde eu acaso estava e também acolhemos a Greta Thunberg quando chegou em Portugal pedimos para ela chegar não sei se foi o nosso pedido que mudou a sua rota mas foi muito difícil porque mesmo chegou outra vez como a nós um ano passado em Vereiro no porto de Lisboa do Alcântara e foi muito bom realmente porque também foi uma oportunidade para para fazer os médias os médias pronto isso nós realizamos a criatividade com mensagens fortes tentamos também nos juntarmos com outros ativistas para ter mais poder também mais ideias e também sempre estamos presentes com muitas cores com muitas coisas fofas ruído e como dizemos menos aviões e mais imaginação e cada dia há mais pessoas a aterrar conosco nos maupolíticos agora a greve estudiantil por exemplo se junto também e fazem realmente deram-se em conta da importância de reduzir o tráfego aéreo que realmente estamos a sofrer todas de isto e sobre outras coisas que aparecerem também fizemos manifestações no aeroporto mesmo para também tentar sensibilizar a gente que estavam a apanhar os voos e os aviões porque às vezes elas mesmo não se dão conta dos números do que está a acontecer mesmo em Lisboa e era mais ou menos para dizer que o projeto do Montijo está a porça e na água porque realmente a parte de ser a reserva natural é um terreno inundável que vai ser inundado e quase seguro nos próximos 20 e 30 anos e então estamos assim disfarçadas com com fatos de banho e foi muito divertido e choveu o momento onde estávamos realmente molhadas foi muito bom e outra vez mesmo com poucas pessoas conseguimos fazer barulho e outra vez parar fazer que as medias para nisto então sempre foi bom outras outros artigos e coisas e ultimamente com muitas outras coisas que aconteceram foi assim um grande passo no tempo mas ultimamente o 25 de setembro aproximamos a greve climática também para outra vez estar presentes e dizer que nós esquecemos do que está a acontecer mesmo com o vírus e todas estas medidas estas regras que está a acontecer agora é importante mas também como dizemos a nossa casa o nosso planeta está a arder e realmente não há mais tempo temos de agir agora e temos de tomar medidas e os governos também têm de devolver a gente e o que estamos a dizer é exatamente o que está agora e que são nas instituições que têm de mudar que têm de tomar medidas mais fortes mais concretas e sobretudo têm de agir agora e isto isso é o link para a petição se quiserem assinar e o que podem fazer sem ser ativista como nós porque nós temos muita energia e muita imaginação e obviamente são bem-vindas a se juntar a nós mas também só falar disto e se informar o que estão a fazer agora é uma ação e é muito importante é o tipo with great responsibilities come great power que é o contrário do Spider-Man mas de verdade quando estivermos conscientes do que está a acontecer também podemos agir e é grande coisa podemos fazer grandes coisas éramos dois depois três depois quatro depois doze agora somos centenas milos que estou a dizer então realmente podemos escolher o nosso futuro cada dia no que falamos no que escolhemos no que assim os maiores sessões que escolhemos e pronto isso obrigada por por estarem aqui e partir a isto eu peço só que um de vocês coloque o link da petição no chat o João sigo a fazer agora mesmo para depois nós podermos temos aqui uma questão de uma das participantes que é a Cláudia Madruga diz tendo em conta o caso do aeroporto do mantismo e a vossa não concordância ou ilegalidade relativamente às normas europeias quais são as opções futuras para o projeto ainda é possível voltar atrás quem quer responder isto estou a ver estou a pôr o link eu posso avançar que o o consenso o suposto consenso que havia em torno do do aeroporto do Montijo foi completamente quebrado já ao nível da sociedade civil como é óbvio as autarquias locais estão com a traição e são um obstáculo concreto a que este projeto avance porque não pode avançar sem a concordância das autarquias locais e pronto temos uma própria ministra do governo que já fala na opção beja por isso mesmo dentro do governo parece que já não há um consenso e pronto a verdade é que neste caso perante este crime ambiental a pandemia foi pronto foi algo muito forte e neste momento fazer um investimento como Montijo é um investimento tão grande em aviação não faz absolutamente sentido nenhum então naturalmente é possível reverter este projeto e temos de o fazer não há mesmo outra hipótese e posso acrescentar também que uma das escusas do governo para avançarem com o projeto foi que éramos numa emergência turística e agora exatamente como disse o Guico com o Covid a emergência é mesmo climática então temos muita esperança para mudarmos as coisas para acrescentar que as alternativas não são tão simples assim porque existe realmente um problema ambiental grave em Lisboa com o aeroporto no centro da cidade mas aquilo que a campanha a terra vem propor é que não há nenhuma alternativa possível que não passe pela redução drástica da aviação e com um impacto enorme e positivo na saúde das pessoas e com e pronto e com a redução dos gases de efeito estufa e a saída deste caminho para o precipício e agora acrescentar mais duas coisas duas alternativas muito concretas que têm vindo a ser propostas por diferentes setores uma delas é que de facto finalmente a aviação começa a pagar impostos em Portugal se portudo a questão dos bilhetes de avião ou mesmo os combustíveis no caso dos voos internos isso é possível fazer de imediato não há nenhuma objeção mesmo em relação aos acordos transacionais mesmo se houver um acordo com Espanha por exemplo porque é preciso perceber que 20% de todos os voos de Lisboa são para cidades ibéricas para cidades excluindo as ilhas só contando com cidades que estão na Península Ibérica sem contar com Canárias Baleares Madeira e Açores 20% dos voos são para estas cidades e portanto é perfeitamente possível fazer um acordo com Espanha para haver um nível de fiscalidade diferente para voos na Península Ibérica depois também muito importante é investir esses valores como tinha sido há pouco dito pela Cló e está no relatório que é basicamente Portugal tem um grande investimento a fazer na ferrovia nomeadamente para ligações internacionais elas já estão até previstas pela União Europeia portanto Portugal está e há muito financiamento também a nível da União Europeia para este tipo de projetos portanto Portugal não está digamos a fazer aquilo que se comprometeu em digamos nas diversas reuniões e digamos acordes estabelecidos no que diz respeito à ferrovia portanto às chamadas redes transeuropeias de transporte ferroviário que já deveriam estar concluídas e Portugal ainda nem sequer as iniciou nomeadamente para transporte de passageiros rápido que seja uma alternativa real à aviação portanto estas duas alternativas são alternativas reais que devem ser consideradas de imediato para reduzir o impacto que o aeroporto de Lisboa hoje tem já na cidade que tem um impacto tremendíssimo na saúde pública das pessoas que vivem debaixo do corno da aproximação tanto no Conselho de Lisboa como em Louros em Louros são aliás das pessoas mais afetadas e vivem em situações digamos com condições de habitabilidade algumas delas bastante difíceis e são algumas das pessoas mais pobres de toda a área metropolitana e portanto aqui mais uma situação de injustiça tremenda são pessoas que a maior parte delas não voam portanto e têm que suportar diariamente as consequências dos voos sobre as suas cabeças portanto para dizer ainda uma outra coisa em relação à questão das grandes possibilidades de parar o projeto portanto o PPSD que até há pouco tempo tinha portanto tinha sido não se tinha oposto abertamente ao projeto e de alguma maneira foi no governo do PPSD e CDS no tempo da Troika que este projeto foi de alguma maneira concebido ou projetado ou aventado portanto o PPSD recentemente propôs que de facto se avaliassem alternativas ao aeroporto do Montijo e isto portanto juntando-se assim a quase todos os outros partidos e isto parece ser um bom indicador de que há poucas condições para se continuar a avançar com esta alternativa sobretudo quando as câmaras municipais nomeadamente a Câmara da Moita e também a Câmara do Seixal têm usadas por legativas legais que têm e que neste momento possuem para poderem impedir o licenciamento do aeroporto do Montijo e espera-se que continue assim o próximo ano vai ser ano de eleições autárquicas portanto quem votar na Moita ou no Seixal terá alguma palavra também a dizer sobre isso mas de qualquer maneira há depois todo o processo em tribunal que está a decorrer e que se espera que tenha também consequências entretanto que de alguma maneira torne este todo este projeto inviável temos aqui uma pergunta também do João que vai um bocadinho nesse sentido ele pergunta se a autarquia João Dias pergunta se a autarquia tem poder para recusar a construção do aeroporto no seu território mesmo sendo imposto pelo governo central ou seria simplesmente impensável que houvesse essa ordem e a Elisa acho que está respondida sim mas sim e portanto houve aliás houve já agora só para completar o governo quis alterar a lei portanto só como não tem maioria no no parlamento aí mais uma vez o papel do PSD foi importante porque ele poderia ter optado por alterar a lei seria uma lei à medida de um projeto que é uma coisa um bocado inconcebível e mesmo com grandes problemas legais fazer essa alteração à medida de um caso concreto e portanto como essa lei não foi alterada o licenciamento deste ou de qualquer outro aeroporto tem que contar com parecer favorável de todas as autarquias que de alguma maneira possam ser afetadas pelo projeto eu não sei se tem mais mais questões aqui os participantes que estão aqui a ouvir esta sessão eu aproveito para perguntar se vocês têm algumas ações futuras pensadas para mobilizar um bocadinho mais a sociedade civil tem algumas ações pensadas agora para o curto-médio-prazo então temos que aproveitar para divulgar a manifestação que vai acontecer no dia 17 resgatar o futuro não o lucro sim são várias organizações vários grupos a juntar-se em Lisboa sim resgatar o futuro não o lucro e portanto essa manifestação tem como foco o aeroporto do Montijo ou é no ou é um dos pontos não é um dos pontos é só assim para acrescentar as medidas que temos de tomar agora para justamente resgatar ao nosso futuro ao nosso planeta a nossa a nossa casa e obviamente o aeroporto do Montijo faz parte queria só também dizer que nós não somos só assim a contra do aeroporto do Montijo obviamente é o nosso foco mas somos sobretudo por em favor de alternativas à aviação não queremos mesmo um mega aeroporto projetou assim já temos um que ao princípio era mudar a localização porque está mesmo no centro da cidade mas nem fizeram isto é acrescentar adicionar uma terça da pista vou terminar três lá mesmo e construir o meio do aeroporto obviamente numa reserva natural não faz sentido nenhum e por isso estamos realmente a tomar ações mas queria só assim ficar com isto que nós realmente tentamos agir para estas alternativas e para fazer assim criar reflexões na gente como assim outras maneiras de viajar antes de se conectar etc exatamente estamos mais nas ligações das pessoas ao falar a usar a criatividade e e isso obrigada obrigada esse cara aproveitava para lembrar que a pretexto da situação pandémica aproveitaram para desativar as principais ligações internacionais ferroviárias então desde que existem ligações ferroviárias internacionais em Portugal ou seja ligando Portugal e Espanha desde o início nunca nunca elas foram tão más então neste momento o Sudexpress que ligava Portugal à fronteira francesa e o Trenotel que ligava Lisboa a Madrid estão desativados e então é uma oportunidade também para nos mobilizarmos e para exigirmos não só repor estes serviços mas um investimento que há muito tempo era merecido nestes serviços e que volta a ser porque é realmente um dos transportes do futuro o comboio e e nesse sentido convidava também a seguirem a nossa campanha eu vou pôr aqui no chat o site da A Terra e as nossas redes sociais e lembrando que a campanha A Terra junta quase 20 organizações em Portugal como o Gaia a Rede para o Crescimento o Climax e muitas outras e toda a gente pode ativar-se nesta campanha através destes grupos ou diretamente na campanha e são todas muito bem-vindas Obrigada Francisco Eu estava aqui a pensar numa questão que estava um bocadinho relacionada com isso que era vocês têm sentido que a sociedade civil tem mudado um bocadinho a sua opinião em relação à forma como viajam devido à crise pandémica porque eu acho que isto é a minha perceção minha pessoal e se calhar um bocadinho do meio que me envolve as pessoas colocaram um bocadinho de lado o tema do clima e da urgência climática começaram a utilizar muito mais coisas não reutilizáveis e essa preocupação passou um bocadinho para o segundo plano mas as pessoas ganharam a preocupação de que se calhar viajar tanto e utilizar este sistema rápido de viagens de aeroporto e de aviões se calhar não é muito sustentável qual é que é a vossa opinião e aliás tu estavas a referir a essa parte dos comboios que aquilo que eu sinto também é que em Portugal isso não foi uma aposta nem é uma aposta para o próximo ano que é aquilo que nós conseguimos ver no orçamento de Estado o orçamento que vai para a CP não tem nada a ver com o orçamento que vai para a TAP mas que isso agora já começa a ser uma aposta muito grande em certos países europeus e que nós não estamos a acompanhar isso houve uma data de linhas noturnas que foram reativadas na Europa por causa desta crise pandémica e nós demos um passo atrás agora nem sequer tem divulgação para Madrid qual é que é a vossa opinião eu posso eu posso começar por falar nessa questão dos comboios noturnos é muito interessante de facto a Áustria tem sido o país que mais tem investido na expansão dos serviços noturnos que eram bastante frequentes na Europa há algum tempo atrás e digamos a indústria da aviação nomeadamente os low cost determinaram determinaram digamos o encerramento de muitos serviços eles estão em expansão neste momento esses serviços de comboio noturno e podem até há uma coisa interessante que é que está a ser demonstrada aliás até em alguns países mas que é se nós tivermos vamos ter cada vez mais capacidade de ter comboios rápidos e que fazem viagens de 600 quilómetros em 3 horas portanto isso para muitos voos por exemplo Lisboa-Madrid ou muitos outros pares de cidades na Europa resolve o problema mas se tivermos comboios rápidos noturnos isso tem ainda a Clóia há bocadinho estava a falar das 3 horas como alternativa não é? se se tivermos um comboio que demore mais de 3 horas do que até até 3 horas mais do que um do que um avião então esse meio de transporte deve ser privilegiado e deve digamos determinar-se se ver as medidas contra esse tipo de voos mas reparem-se nós temos que considerar também as horas de dormir não é? portanto as 3 horas nós considerarmos comboios noturnos em que dormimos no comboio temos que descontar 8 horas e portanto vamos conseguir ir de comboio rápido de Lisboa até Londres até Paris até Amsterdão portanto entrarmos num dia ao fim da tarde ou a princípio da noite e acordarmos no dia seguinte em todas estas cidades e isto basicamente vai desde Milão passa por Zurique Frankfurt Amsterdão e Londres portanto é um raio de cidades que são praticamente 50% de todos os passageiros digamos que embarcam e desembarcam em Portugal portanto é só para sublinhar esta questão aqui dos comboios noturnos há um exemplo na China que tem uma grande rede de alta velocidade em que fazem um comboio que parte de Pequim e vai até ao sul da China são 2700 km e o comboio em 13 horas faz esse esse percurso e portanto as pessoas dormem no comboio e perdem vá 4, 5 horas na prática e pronto tem mais conforto e uma série de outras de outras galinhas em relação ao facto de as pessoas terem desculpa eu vou ser muito breve para dar a palavra a outros a pandemia veio também demonstrar uma coisa que a aviação este transporte rápido é um vetor incrível de transmissão de doenças portanto a aviação foi um promotor objetivo de da propagação muito mais rápida da pandemia e isso teve consequências tremendas em termos da preparação dos sistemas de saúde para lidar com a doença e provocou no fundo foi em preparação dos sistemas de saúde que provocou o lockdown e toda esta turbulência os lockdowns na Europa e em vários países do mundo teve que ver um bocadinho com esta velocidade em que a pandemia progrediu e apanhou completamente desprevenidos os sistemas de saúde que também tinham sofrido desinvestimentos vários ao longo de anos mas aqui isto é importante também sublinhar e provavelmente pode ter haver aqui uma ligação que as pessoas começam a estabelecer entre esta velocidade que a aviação também está ligada e as questões de propagação também de doenças na determinada sim eu queria para esta pergunta não tenho bem mesmo uma análise própria uma observação desse 1% dos nossos países do norte global do qual claramente eu me sinto parte porque eu fui pronto nasci nos anos 90 e desde então eu vejo a minha geração foi venderam teve um marketing muito forte de tudo isso e agora tem Instagram e enfim as coisas são as imagens e aquela velocidade entrou mesmo na nossa cultura e na cultura desse 1% pelo menos e ainda é um um pouco um sonho quem não pegou o avião ainda quero um dia para alguma viagem e depois quando conseguir algum dinheiro vai querer usufruir desse privilégio portanto infelizmente eu sinto até com pessoas próximas que as coisas não mudam tão facilmente é mesmo uma questão de mudança cultural e é uma mudança cultural não sei pode ser rápido mas é lenta precisamos de falar precisamos de convencer pessoa a pessoa depois os sistemas se adaptam vimos por exemplo por ser francesa e acompanhar um pouco a política vimos que as eleições dos meses passados que foram mais verdes então tem um impacto na política os políticos querem já para as próximas eleições presidenciais serem mais verdes mas isso veio de consciências individuais locais de querer mais qualidade de vida já agora e acho que esse equilíbrio que temos que entender como indivíduos eu quero mesmo não só convencer mas partilhar coisas boas e bonitas que eu descobri viajando de outro jeito pronto ainda alguns anos eu ia muito de avião nos últimos dois anos eu vou muito de bicicleta as coisas estão opostas ok mas são pronto eu descobri mesmo coisas importantes que que quero compartilhar e porque tenho certeza que outras pessoas vão gostar também e é isso não sei infelizmente eu acho que o marketing da velocidade tem um século de avanço e e por isso tem que vivenciar mesmo e partilhar mesmo as boas experiências da slow life para isso não ser não ser marketing mas ser uma vivência uma experiência transformadora eu podia acrescentar que gosto muito do que o João Dias acabou de escrever aqui no chat também obrigado por partilhar que realmente percebemos que é possível mudar muito rápido quando percebemos pronto o que é que está em causa e a crise e agora só volta a perceber a dimensão da crise ecológica para fazer uma mudança tão drástica como a que aconteceu agora em relação à Covid e lembrar que é uma oportunidade incrível para viver muito melhor ou seja quase metade das viagens aéreas são para turismo turismo de massas que é o outro lado da sociedade do trabalho esta rapidez de poder ir relaxar muito rápido para poder vir e voltar a ser uma trabalhadora e um trabalhador eficiente isto é uma coisa que serve o sistema capitalista mas que não serve as pessoas e é também uma forma incrível de tocar diretamente a estas desigualdades globais de um meio que beneficia tão pouca gente à escala mundial como acabámos de ver ter impactos tão grandes sobretudo nas pessoas do sul global então temos aqui uma oportunidade de pôr justiça justiça social e justiça climática e de recuperar o prazer pela viagem e essa é uma das oportunidades que temos agora ao viajar menos de avião nesta fase perceber que se calhar as nossas avós e os nossos avós que estão sozinhos em lares podem passar mais tempo connosco que se calhar temos um bosque ao pé de casa que não conhecemos e por aí fora há muito há muito mais pessoas que a conheceram que foram a Paris do que foram se calhar à Serra do Monte junto e pronto a oportunidade é incrível para viver muito melhor Obrigada vou também ler aqui um comentário da Sandra Dias porque também tivemos aqui um comentário no Facebook porque temos aqui algumas pessoas a assistirem também no Facebook e ela diz enquanto o transporte ferroviário não for melhorado não é apelativo o Sud Express saía de Lisboa pelas quatro da tarde e chegava à fronteira a conferência pelas seis da manhã é muito interessante fazer uma vez mas só se a própria viagem for encarada como parte da viagem turística pronto e fala um bocadinho também da falta de investimento que este setor também tem tido ao longo dos anos não sei se querem se querem comentar eu a mim sinceramente choca quando eu google um mapa da CP nos anos 60 e 70 até quando o google o mapa da CP hoje para mim é um choque ver este desinvestimento da linha férrea e se calhar quem for mais velho até se lembra na altura eu acho que foi na altura do cavaco que eles tiveram que tirar os vagões de Bragança a meio da noite para pronto o combo que tinham que tirar aquilo a meio da noite às pessoas porque senão teria havido uma grande manifestação e foi assim que a estação de Bragança na altura foi desativada não sei se lembram nisso sim sim é bom lembrar isso obrigado Tatiana também Viseu é a maior cidade da Europa sem ligação ferroviária por exemplo e pronto há um caminho a seguir que começa simplesmente por reativar aquilo que foi desmantelado nos últimos anos e eu acho que é as duas coisas aqui faz todo o sentido esse comentário é tanto uma mudança da perspectiva em relação à viagem como um investimento que tem de ser feito na maioria destes transportes se quiser acrescentar algo Desculpa sim queria só dizer o que o que tínhamos dito de ok é uma parte eu queria só que doer também somos nós a consumir esta velocidade a consumir a escolher se eu prefiro ir de cabo obviamente porque não há tradução ou vou de avião porque não há tradução mas pronto só assim fora disto também não não ficarmos passivos e só a queixar-se e assim realmente ir ter esta consciência mas também assim tentar pronto escolher mesmo se não que não for um sacrifício mas também acho que sim nós temos um poder muito grande que como se diz we underestimate e que temos realmente muito forte mas também agora já percebemos que temos de mudar mesmo às instituições e aos governos porque não há tempo e é verdade que temos também de apontar nelas por isso nós agimos e por isso há pessoas que escolhem manifestações há muitas formas de agir e acho que realmente aos governos eu sou depende dos dias mas acho que agora sou um bocá mais optimista neste sentido para assim eu estava a pensar na pergunta da Diana assim sobre vejo uma mudança também nas pessoas eu acho que sim acho que sim acho que as pessoas são mais e mais conscientes mesmo se sempre é difícil mudar assim radicalmente e não queremos assim deixar o nosso conforto acho que não é uma ideia tipo assim temos de sacrificar-nos para para ir mais limpos e mais verdes acho que não é muito fixe e é muito divertido também e há possibilidade e assim por exemplo na pandemia que não não havia assim voz acho que as pessoas realmente se deram conta de uau o céu é azul é muito fixe e eles estavam assim a aceitar o fato de ter um avião cada dois minutos o ruído a produção que dá e agora vejo realmente nas pessoas tipo há um avião há outro é verdade faz muito barulho um avião ou realmente se está a contar porque tinha parado e agora está a retomar e a gente acho que é fixe porque temos de apanhar mas temos de momento de não aceitamos isto não aceitamos isto e queremos mudar agora e então acho que é realmente uma boa altura para apanhar este poder que temos muito bem Anne eu queria só dizer que a pergunta que foi feita no Facebook sobre a viagem demorar muito tempo para para Paris e isso ter a pessoa parece que disse que se as pessoas encararem que a viagem como já fazendo parte do digamos das férias da distensão então isso é já uma parte da solução eu acho que pronto para muitas pessoas e acho que para cada vez mais pessoas isso é de facto assim nas viagens em turismo não é mas mas depois como nós precisamos de uma mudança muito mais rápida do que aquela que é possível como a Polô dizia a mudança cultural é relativamente lenta nós precisamos de temos um tempo muito curto para reduzir o nosso impacto no planeta e portanto provavelmente a mudança cultural não chegará a tempo e por isso é que se justifica um investimento maior na ferrovia como uma alternativa efetiva digamos para muitos voos provavelmente mais de 50% dos voos que hoje são realizados e é como dizia como se dizia aqui o governo português apesar de o discurso ter mudado completamente o discurso político normal hoje já não existem políticos a dizer que a ferrovia não é uma prioridade ou nem sequer falarem disso até aqui até há dez anos o discurso dominante era que precisaríamos de completar a rede rodoviária nacional e portanto as autostradas eram a questão essencial para modernizar o país portanto este discurso terminou cessou e hoje todos os todos os partidos todos os partidos defendem o investimento na ferrovia se isso agora se concretiza em termos concretos é outra questão não está ainda estamos muito longe do nível de investimento que precisamos e que temos possibilidade portanto neste momento já não há desculpa de que não existem fundos disponíveis portanto neste momento existem uma imensidão de fundos e ainda assim pelo menos neste momento até este momento até este momento em que estamos a falar não existe um programa sério de investimento robusto na alternativa ferroviária mas eu julgo que o ambiente geral o ambiente político e social e até económico é de é de consenso pelo menos nas palavras em relação à necessidade de investir fortemente na ferrovia portanto já a terra já fez alguma coisinha também por isso talvez um bocadinho nem que seja só com o pequeno impacto que pode ter gerado e portanto eu diria para completar o que a Anne disse eu convidava mais gente a juntar-se tanto individualmente como em termos coletivos eu também tenho uma pergunta aqui para vos pôr em relação ao governo o que é que o governo pode fazer por exemplo nós de Setúbal até Lisboa de comboio todos os meses uma pessoa se quisesse um passo teria que pagar 60 e tal euros por volta disso por pessoa e só podia ser no comboio e agora eles adotaram esta acho que já já vai um ano que adotaram esta iniciativa que por exemplo agora na minha família somos 2 pessoas pagamos 80 euros e é logo para todos e podemos usar também no metro também podemos usar nos autocarros qual é a outra opção que o governo podia adaptar para as pessoas mudarem de ir de carro para o comboio que produz menos dióxido de carbono se vocês têm alguma ideia então eu acho que esse é um excelente exemplo dos passos que surgiram nas grandes cidades um exemplo do caminho a seguir e como transformou tantos hábitos tanta gente e que é um exemplo que se pode estender por exemplo com passos a nível nacional a nível regional com estes fundos que a Clóvia falou que eu penso que eram dezoito dezentos milhões por ano seria em que perdemos com isenções fiscais ou que passaremos a receber quando forem cobradas a tributação justa à aviação isso pode ser investido em transporte público local essa é também uma das uma das referências óbvias da campanha empregos pelo clima que junta sindicatos e associações ecologistas que são propostas muito concretas de caminhos a seguir mais autonomia dos territórios mais transportes públicos locais será sempre o caminho Obrigada E aí só acrescentar uma coisinha por exemplo há que tornar o sistema como um todo um bocadinho mais flexível porque há ainda muitas pessoas que usam o carro pela questão dos horários dos por exemplo há gente que acha que só vai terminar o trabalho às nove da noite e que depois a essa hora já não tem transportes ou uma pessoa que vai para uma aldeia muito que por acaso até fica para aí uns 50 km da estação de comboio mas que depois chega à estação de comboio e dificilmente consegue chegar à aldeia para visitar os pais ou a família ou o irmão ou o que seja então provavelmente termos se essa pessoa que chega de comboio a uma a uma estação fica a 50 km da aldeia para onde quer ir e digamos e nessa estação só saem sei lá três pessoas não justifica ter um autocarro e vão para sítios muito diferentes não é? Provavelmente pode-se uma forma de incentivar as viagens de comboio seria ter um automóveis de utilização coletiva ligados a esse ao sistema de transporte automóveis eletrificados ao sistema de transporte ferroviário a mesma coisa também nas grandes cidades em horários ou em espaços que são menos menos digamos assim menos utilizados poder haver esses modos mais flexíveis para digamos fomentar a adesão ao transporte público Ok, entretanto acho que já não temos mais nenhuma pergunta não sei se querem tocar em mais algum assunto Me parece-me uma boa hora redonda para para acabar Está bem está bem Então antes de tudo quero muito agradecer pela vossa presença obrigada por nos falarem sobre estes temas que são realmente muito importantes que às vezes não temos muito acento na cabeça e informo também para quem não conseguiu assistir à palestra desde o início podem ver na nossa página oficial do Facebook que estará lá disponível Assim, me despeço e mais uma vez obrigada a todos os presentes Obrigada E obrigada a toda a gente que ajudou a elaborar este relatório e espero que chegue muita gente e divulguem E é isso estamos a fazer não estamos à espera que faça o trabalho por nós estamos a fazê-lo e é isso Obrigado a toda a gente Obrigado Sim, por parar e informar-se e participar nestas iniciativas Obrigada Obrigada ao mundo Obrigada ao mundo Tchau Tchau Boa noite Tchau Boa noite Obrigada Tchau 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 Obrigado.